Hoje começa o primeiro capítulo do programa Rio em Foco, edição Agenda de Futuro. O tema das entrevistas de hoje é o turismo e seu potencial de desenvolvimento para os próximos anos. Os presidentes das associações de hotéis, de agências de viagens e de eventos, além do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, abordam as expectativas de trabalhar em parceria com o Legislativo para alavancar o setor em todo o território fluminense. Vem comigo! A preferência pelas viagens de curta distância é um fenômeno que vem sendo observado em todo o país. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, a BHRJ, Paulo Michel, o Rio de Janeiro é um estado privilegiado quando se trata do turismo doméstico. Em entrevista ao Agenda de Futuro 2023 de hoje, o presidente da BH elencou a comunicação, a promoção e a segurança como prioridades que devem estar na agenda dos legisladores para os próximos quatro anos. Na demanda de desenvolvimento do turismo na região, não só na capital, no estado como um todo, a gente participa efetivamente de todos os conselhos de turismo, a gente apresenta todas as demandas do setor hoteleiro para os órgãos competentes e principalmente as secretarias de turismo municipal, estadual, para que a gente possa ter uma agenda voltada para o desenvolvimento do destino turístico Rio de Janeiro. Nesse sentido, a BHRJ não só trabalha auxiliando os seus associados, ajudando no dia a dia, na solução de problemas, para que as pessoas se desenvolvam, que as empresas possam se desenvolver, mas também representamos os hoteleiros nessas oportunidades onde a gente consegue inserir as nossas demandas para que o planejamento estratégico do setor de turismo seja mais efetivo. Nos últimos anos, a gente tem visto esse tema do turismo ganhar vulto no estado do Rio de Janeiro, com as Olimpíadas, houve um investimento muito grande no aumento do número de quartos disponíveis na cidade do Rio de Janeiro, que é uma porta de entrada para o país, e com a pandemia se voltou o olhar para o interior, para a possibilidade desse turismo rodoviário, de alçar o potencial do estado do Rio de Janeiro, que é ter tantas cidades, destinos turísticos, históricos, que contam um pouco da história do nosso país, há três horas da capital. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse contexto hoje, de quais são as principais agendas da hotelaria, dos donos de hotel, enfim, e quais são os investimentos necessários para que a gente possa avançar numa interiorização do turismo? Na verdade, esse fenômeno está se repetindo no país inteiro. As viagens de curta distância são as que hoje fazem mais sucesso, as pessoas procuram não ir muito longe. E, nesse sentido, o brasileiro descobriu o seu país e as maravilhas do seu país, e está querendo conhecer mais as regiões mais próximas. Depois de dois anos de pandemia, realmente, que a gente ficou com hotéis fechados, perdemos muitos empregos, muita renda se perdeu, finalmente a gente está experimentando essa retomada, e ela vem através do turismo doméstico. E aí o Rio de Janeiro é um estado, vamos dizer assim, muito privilegiado. A gente está pertíssimo dos nossos maiores destinos emissoras, que são a região sul, São Paulo, Minas Gerais. O Rio de Janeiro está no meio disso tudo, e as pessoas conseguem rapidamente, em três horas, quatro horas, chegar ao estado do Rio de Janeiro. E, dentro do próprio estado, todos que moram na capital conseguem viajar para as diversas regiões do interior do estado do Rio de Janeiro, como você falou, em três horas. Então, a gente tem isso tudo perto. E, na verdade, um fenômeno está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, que é a reorganização das regiões turísticas. Um grande exemplo aí é a região do Vale do Café. É claro que tem também a região da Serra, tem a Costa Doce, tem a região dos lagos, mas todos estão se organizando como destinos turísticos. Ninguém mais está trabalhando, os próprios hoteleiros não estão mais trabalhando por si só, e sim pelo destino turístico. Isso está fazendo uma mudança e está gerando uma atração muito maior das pessoas para que visitem essas regiões do interior. Então, a gente hoje está retomando, já está sentindo números maiores do que 2019, mas a gente ainda tem uma grande estrada pela frente. A gente ainda sabe que tem muita coisa para fazer, sabe que o turismo internacional ainda não voltou, a malha aérea ainda é muito insuficiente. Então, a gente precisa melhorar muito isso ainda, questão da receptividade, transporte, como é que a gente consegue melhorar isso. E, principalmente, eu acho que agora é hora de comunicação, de fazer a propaganda, sabe, promover esses destinos turísticos interior, internamente no Brasil e externamente, porque a gente sabe que o estrangeiro planeja a sua viagem com seis meses a um ano de antecedência. Então, a hora de promover, a hora de comunicar é agora. Essa questão do destino é muito interessante, porque, na verdade, é uma mudança aí no panorama e no olhar e na possibilidade de trabalhar regionalmente com as secretarias municipais de turismo, essas agendas que precisam ultrapassar fronteiras das cidades. Como é que tem sido esse trabalho da BH junto às cidades? Isso tem sido muito interessante, sabe, Liza? A gente começou na capital, na verdade, alguns anos atrás, com um evento chamado Procap. E, na verdade, é a preparação dos operadores e agentes de viagem para vender um determinado destino. E a gente tem levado isso para essas regiões, por região mesmo. E aí a gente sentiu que conseguimos ali uma união muito grande dos secretários de turismo das cidades do interior, que compõem cada região. E a gente faz esse evento em conjunto com eles, em conjunto com todo o mercado, não só o hoteleiro, mas também restaurantes, as experiências culturais. Todas participam desse evento. E a gente conseguiu levar os operadores, principais operadores, que podem vender esses destinos para conhecer. Para conhecer o Vale do Café, para conhecer o interior da Costa Doce, para conhecer Angra dos Reis, para conhecer Búzios, para ter o olhar do turista, para ver o que essas regiões oferecem de experiência. E isso foi muito interessante, porque há uma semana inteira de visita, onde esses operadores têm a oportunidade de conhecer e depois poder vender o produto, tendo experimentado, tendo visto o que se oferece. Isso foi muito interessante e isso está dando um retorno muito legal para todas as regiões. Então, eu acho que a VIH foi fundamental como organizadora desse evento, levando esse conhecimento. Até mesmo para as próprias regiões, sabe? Entre eles, não conheciam exatamente todas as experiências que eram possíveis naquela região. E fazendo esse evento e chamando os principais players, as pessoas tiveram esse conhecimento e hoje conseguem vender muito mais. Isso também juntou, uniu os vários municípios de cada região e agora estão trabalhando muito melhor como destino turístico. Foi muito interessante esse Procap. A gente teve a oportunidade de trazê-lo aqui numa discussão do fórum, justamente quando a gente falava, por exemplo, dos novas rotas de vinho que estão se construindo, principalmente na região serrana, mas ampliando para centro-sul. Então, tem uma série de assuntos e temas que se cruzam quando a gente fala da possibilidade do desenvolvimento do turismo no interior do estado. Então, realmente, esse tema é um foco importante para a gente tratar e mostrar o que é possível desfrutar do Rio de Janeiro e apresentar isso aos turistas, gerando renda nos locais. Isso é uma das ações. Eu acho que a gente pode desenvolver mais ações, sempre em parceria com a FEComércio, com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Turismo do Estado. Eu acho que hoje a gente tem um ambiente muito mais favorável, onde no Rio de Janeiro, Estado e município, as pessoas que estão em Poçadas têm uma visão um pouco melhor do turismo. Eu diria que ainda não é o ideal, que não se enxerga ainda o turismo como uma atividade econômica importante para o estado. Ainda não é, porque a política saiu agora e a gente ainda não tem verbos específicos para desenvolvimento do turismo no estado. Mas, aos poucos, a gente está caminhando e essa diferença feita pela união das pessoas da iniciativa privada se juntando para trabalhar e levar ao governo, aos órgãos competentes, às demandas necessárias, e hoje elas estão sendo vistas de uma maneira diferente, eu acredito que, em alguns anos, a gente vai ter as regiões do interior muito mais desenvolvidas turisticamente, assim como o estado do Rio de Janeiro como um todo. Tendo em vista todo esse desafio da retomada do pós-pandemia, a gente sabe o custo que gera tantas emissões, principalmente hotéis fechados, e também essa questão da malha aérea, que foi altamente impactada. O Rio de Janeiro está aí, em meio a tantas discussões, tentando retomar a força do próprio Aeroporto Internacional do Galeão, enfim, e o próprio Santos Dumont ainda se ajustando. Quais são os temas que precisam estar na agenda e que vão ser também pauta da VIH para ser trazida aqui para a Assembleia Legislativa? Na opinião do senhor? Olha, nós temos uma agenda muito forte em cima desse item que eu falei, da comunicação, ou seja, realmente da gente promover os destinos turísticos internamente e externamente. A gente sabe que, nos últimos anos, com a pandemia, logo após a pandemia ali, a Secretaria de Turismo do Estado fez um grande trabalho de comunicação, fez eventos espalhados pelo Brasil inteiro, promovendo o Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, e isso foi muito importante para a atração dos turistas nacionais para o nosso Estado. Agora, a gente sabe que, internacionalmente, a gente não fez nada e essa é a hora. Então, a comunicação, a propaganda, a promoção dos nossos destinos agora é fundamental. Mas tem um outro ponto que a gente está cobrando muito e tem visto já várias coisas acontecendo, várias ações sendo colocadas em prática, que é a questão da segurança. A segurança é fundamental para que um destino turístico tenha esse. Não só ele tem que ser bom para os seus moradores, para as pessoas que vivem nesse local, como ele tem que transmitir a sensação de segurança para que o turista consiga vir com vontade, tranquilo, para se divertir e não só ver notícia ruim. Então, isso é fundamental para que a gente tenha a sensação de segurança e possa transmitir isso para os nossos turistas. E é óbvio que os nossos principais eventos são muito importantes e cada vez mais a gente precisa planejá-los melhor e com mais antecedência para atrair mais pessoas de fora. Réveillon, Carnaval, o Rock in Rio, que está chegando agora, que já está super bem, é um evento super consolidado, assim como o Réveillon e o Carnaval também. Mas, como a gente está em um período pós-pandemia, retomando, inclusive, esses eventos, é preciso fazer promoção e é preciso a gente ter certeza de segurança pública. Como a BIH pode trabalhar esse tema, ajudar os nossos legisladores a levar essas questões? A segurança pública citada pelo senhor realmente é uma pauta importante e reiterada aqui pelo setor de turismo e por outros setores. A gente não só participa de todos os comitês de turismo, os conselhos de turismo, inclusive, onde a gente tem assento e aí a gente pode transmitir as demandas, como a gente também tem reuniões periódicas com o poder público, onde a gente apresenta essas demandas e cobra ações efetivas. Então, a BIH está sempre disposta, a BIH está com várias frentes abertas, trabalhando com diversos órgãos, sejam a Secretaria de Turismo, seja a Secretaria de Polícia Militar, Polícia Civil. Estamos sempre em contato, não só mostrando o que está acontecendo no dia a dia para que as ações rápidas também possam ser tomadas, como também a gente participa do planejamento das ações para o futuro, como o plano da política estadual do turismo, que acabou de ser aprovado, teve várias interações, inclusive da BIH e de outros órgãos também, através do nosso Conselho de Turismo. Então, essa representação junto aos órgãos públicos é o nosso principal objetivo. E qual a importância para a BIH de participar, de ter um assento no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio? A gente considera o Fórum, um local primordial de discussão de todos esses pontos que vão permitir a gente ter um planejamento estratégico voltado para o turismo, com políticas de turismo, e a gente considera o Fórum essencial, que é onde a gente consegue discutir com os diversos segmentos, porque o turismo não é só hotelaria, a gente sabe muito bem disso, é uma série de segmentos que compõem a economia do turismo, e sabemos que o turismo é um grande gerador de empregos e de renda. e, por isso, achamos que é fundamental a gente estar lá, a BIH está lá, para poder apresentar essas demandas, levar as demandas para o nosso segmento e fazer essa união com os outros players do turismo para que a gente tenha um plano melhor. E aí E aí E aí Tchau, tchau.